Olá, sejam bem-vindos ao capítulo de hoje da novela Pantanal. Mas antes de continuar, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos. No capítulo de hoje de Pantanal... Depois de passar uma noite de amor ao lado de Erika, Zé Lucas acorda pensando que sua vida mudou completamente e que agora ele tem um pai, dois irmãos e um grande amor em sua vida. Acontece que a alegria do peão vai durar muito pouco, já que Erika avisa Zé Lucas que está decidida a ir embora do Pantanal deixando para trás todas as lembranças do que viveu ao lado do seu amado. Sendo pego de surpresa com a novidade, José Lucas diz a Erika que não está entendendo a decisão dela e tentando se explicar, a moça diz Você é uma pessoa muito especial e foi muito importante para mim, foi muito bom, mas a gente vive em mundos diferentes. Notando que mesmo assim, o peão não está entendendo o recado que ela está dando, a jornalista então confessa a Zé Lucas que tem alguém esperando por ela. Muito triste com a informação, o filho mais velho de Zé Leôncio fica completamente arrasado e com o coração partido. Diante da descoberta de que Alcides e Maria Bruaca estão tendo um caso, Tenório acaba mudando totalmente o seu comportamento com os dois e logo as atitudes do fazendeiro vão começar a chamar a atenção. Após mais uma ida do seu patrão para São Paulo, Alcides vai chamar a mãe de Guta para conversar em particular e sem meias palavras ele vai dizer Eu estou desconfiando de que seu marido esteja sabendo de alguma coisa. Com os olhos arregalados, Maria pergunta o porquê o peão está achando isso e citando o comportamento de Tenório, Alcides diz Por causa do jeito dele. Para mim, ele está muito estranho. Ele está me tratando bem demais. Está muito gentil comigo. Custando acreditar, Bruaca diz Se ele estivesse sabendo de alguma coisa, ele já tinha matado nós dois. Com medo do que pode acontecer, Alcides diz à patroa que precisa recuperar a sua arma para se proteger. Mas Maria se recusa a devolver o objeto para o peão. Irritado, Alcides deixa a patroa sozinha e pensando no assunto, ela diz para si mesma Se ele trouxer a outra mulher dele aqui, quem vai precisar de arma serei eu. Em São Paulo, Tenório vai dar continuidade ao seu plano de vingança contra Maria e Alcides. Abalado com tudo o que aconteceu no Pantanal, não vai demorar para que Zuleika perceba que existe algo de errado com o marido. E sem perder tempo, a mãe de Marcelo pergunta o que está acontecendo. Sendo direto ao ponto, Tenório vai convidar Zuleika para ir morar com ele e seus filhos na fazenda. E incomodada com o convite, a mulher de Tenório responde Imagine só me levar com você para o Pantanal, me fazer encarar a sua esposa, expor nós duas a uma situação como essa, e os nossos filhos também. Tentando argumentar, o fazendeiro diz que quase perdeu a cabeça e que por pouco não matou Maria Bruaca. Por isso, a presença de Zuleika na fazenda o ajudaria a ter mais controle. Insistindo para que Zuleika aceite o convite, Tenório diz Olha, eu conheço aquela Bruaca. É você entrar pela porta da frente e ela sair pela dos fundos. É só isso que eu te peço, Zuleika. Ela pode ser sem vergonha, mas não vai aguentar te ver chegando, tomando conta da casa, de tudo o que tem lá. Ainda não se sentindo confortável com o convite feito pelo marido, Zuleika questiona o que irá acontecer se ela não aceitar ir com ele para o Pantanal. E com sede de vingança, Tenório afirma Aí então eu faço besteira. Surpresa com a resposta, a mãe de Marcelo fica bastante pensativa quanto ao que irá fazer. Mas antes de continuar, me conta nos comentários Que nota que você dá para Zuleika na novela Pantanal? Você acha que Zuleika deveria aceitar o convite de Tenório e ir para o Pantanal com ele? Aproveite também e diga nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Já tendo pedido perdão a Juventino por ter se desentendido com o irmão por conta de Juma, José Lucas resolve procurar a menina onça para também fazer o seu pedido de desculpas. Logo ao ver o rapaz chegando perto dela, Juma vai ficar muito arredia e vai questionar O que você quer comigo, Zé Lucas? Com muita calma, o ex-caminhoneiro vai afirmar que só está querendo levar uma prosa com a moça. Mas demonstrando resistência, Juma diz Eu não quero prosear com você, não. Eu não confio em você. Deixando o rapaz assustado, ela vai pegar uma faca de sua cintura para tentar se proteger e vai avisar Você já tentou me agarrar uma vez. Eu lhe mato agora se você tentar de novo. Dando a sua palavra para Juma, Zé Lucas diz que não vai tentar nada com ela e afirma que só quer pedir desculpas por tudo que aconteceu entre os dois. Confessando estar muito arrependido, o filho mais novo de Zé Leôncio pede o perdão de sua cunhada, mas Juma afirma que não consegue acreditar que Zé Lucas esteja sendo sincero. Tentando argumentar, ele diz Se você não acredita, então pega essa faca e enterra no meu peito para eu cair morto aqui na tua frente. Mesmo desconfiada, Juma vai acabar cedendo e o clima de paz entre os dois vai finalmente prevalecer. Abalada com tudo o que está acontecendo na sua vida de recém-casada, Muda estará pelos cantos chorando por conta do seu desentendimento com Tibério. Percebendo a tristeza da moça, Filó diz Desabafando com a mãe de Tadeu, a moça que veio do Sarandir vai confessar que não está conseguindo fazer amor com seu novo marido e que por isso eles estão se desentendendo. Percebendo o drama de Muda, Filó acolhe a garota em seus braços e incentiva ela a perder o medo que está de ter relações com Tibério. Conversando com Guta, Maria Bruaca vai revelar para sua filha o teor da conversa que teve com Tenório e revela que o fazendeiro prometeu voltar ao Pantanal levando Zuleika e seus outros dois filhos. Chocada com o que a mãe está dizendo, Guta vai custar acreditar que o seu pai tenha coragem de fazer o que disse e afirma que Tenório só pode estar ficando louco da cabeça. Enquanto isso, ainda em São Paulo, o fazendeiro vai revelar para os seus outros dois filhos a proposta que fez para Zuleika deles irem todos juntos para o Pantanal. Para a tristeza de Maria Bruaca, Renato e Roberto vão achar a ideia ótima e vão incentivar a mãe a aceitar o convite de Tenório. Quem estará voltando ao Pantanal depois de um convite especial será Zaqueu. Após ser chamado para retornar à fazenda por Zé Leônce e Mariana, o mordomo não perde tempo e embarca na chalana de Eugênio para reescrever sua história em terras pantaneiras. Já dentro da embarcação, a animação de Zaqueu vai chamar a atenção de Eugênio, que muito surpreso vai dizer para quem foi embora daqui tão zangado até que o moço está voltando muito feliz. Revelando não guardar mágoas de tudo o que aconteceu em sua última visita, o mordomo afirma que está leve e animado por saber que vai reencontrar sua patroa e o restante da família. Em meio à conversa, Eugênio questiona a profissão de Zaqueu e muito orgulhoso, o rapaz afirma que é mordomo, mas que gostaria de se tornar um peão no Pantanal. Surpreso com a revelação, Eugênio incentiva o funcionário de Mariana e diz que ele leva muito jeito para ser um peão. Conversando com Tadeu sobre tudo o que vem acontecendo em sua vida, Alcides vai confessar que está preocupado de que Tenório tire sua vida. Demonstrando que gosta do peão, o filho de Filó vai incentivar Alcides a pegar suas coisas e se mandar antes que seja tarde demais. Pouco tempo depois, o funcionário de Tenório vai pegar suas coisas e sumir da fazenda sem avisar ninguém. Zepha vai ser a primeira a notar a ausência de Alcides e vai avisar a Guta e Marcelo que irão ficar muito preocupados com o que pode ter acontecido. No final do capítulo, já sabendo que Alcides fugiu, Maria Bruac também vai se preparar para se defender de Tenório. Prevendo que uma tragédia esteja prestes a acontecer, a mãe de Guta pega a arma do peão que está escondida no seu quarto e mente para Zepha dizendo que, na verdade, foi Alcides quem pegou o objeto. Esse foi o resumo de hoje da novela Pantanal. E para não perder os próximos capítulos, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Transcrição e Legendas TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas TIAGO ANDERSON